Sexto Feirão da Casa Própria de Vitória de Santo Antão, Pernambuco! Venha escolher seu imóvel! São mais de mil imóveis oferecidos pelas construtoras parceiras da Caixa Econômica Federal em Vitória de Santo Antão e região! Faça seu financiamento com as melhores taxas do mercado e com subsídio de até dezessete mil reais pelo Minha Casa Minha Vida! Realize seu sonho da casa própria, leve RG, CPF, comprovante de residência e de renda e tenha seu cadastro aprovado na hora! Participe do feirão e visite os estandes no Vitória Park Shopping, na Praça de Eventos em frente às lojas americanas, do dia vinte e sete a vinte e nove de setembro, no mesmo horário de funcionamento do shopping. Financie sua casa e saia do aluguel!